NELINHO MÚSICA NELINHO MÚSICA Só dá vontade, deixa eu orar, como é que é assim, então vou me apoiar Se ninguém está a me acreditar, o pai e a mãe que eu confiava São os que foram se matar e o mais engraçado, na casa do meu que eu não piso lá Agora vou lhes perguntar, como é que é assim, então vou se formar Será que eu posso roubar para conseguir me sustentar E pela minha idade, eu não consigo se viar Ai sim, tá lá dentro Amo no chá, mamãe, amamos a muscola Amo no chá, tatá, amamos a muscola Páscoa, Limbuco, Canarila Amar, cepa, gene, canarila Páscoa, limbuco, canarila Amar, cepa, gene, canarila Tenho vontade de estudar Quem vai me matricular, lapiseira na mãe eu quero pegar Alguns pararam de se formar porque dos pais estavam a confiar Meu irmão não baixa a cabeça se formar Não é só na escola, procura ter uma profissão Pra conseguir pagar a formação Não pensa muito, o pai já foi, a mãe já foi E o tempo não recuou Graças a Deus ainda tens o avô Desde pequeno ela te cuidou Os que não tem vontade de estudar São os que tem a possibilidade de se formar Eu sei que dentro de ti está de chão Fica na tua mente, estás a lamentar Aba na cabeça e fecha os olhos pra não chorar Amo no chá, mamãe, amamos a muscola Amo no chá, tatá, amamos a muscola Amo no chá, tatá, amamos a muscola Eeeh, Pasquale, Mbuku, Canarila Amas, cepa, gene, canarila Eeeh, Pasquale, Mbuku, Canarila Amas, cepa, gene, canarila DJ Tuna